Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos dar uma olhada aqui num personagem que fica nessa localização do mapa aqui em Edoras Tá aqui Vamos viajar pra esse local Ixi, já tava aqui E vamos procurar aqui pela garota aqui, ó, você A Elwyn, ela é uma das principais, é uma das poucas personagens femininas da história E ela tem um papel bastante importante aí E essa aqui é a versão dela sem armadura, né? Vou comprar aqui, 125 mil Vou mostrar pra vocês A gente já tem essa aqui, ó Que é a Elwyn disfarçada aqui, né? Esse personagem Você vê que tem uma mulher por baixo ali, né? Esse personagem é ela A paisana Porque ela vai escondida, na verdade Pro campo de batalha Porque as mulheres não podem ir pro campo de batalha, entendeu? E ela vai ali disfarçada de soldado Bem bonitinha a personagem Ela tem ali a espada Muito louca ali Ué, a espada é a mesma do Do Telden? Deixa eu ver aqui É, olha aí, rapaz É, porque no filme o Telden morre E ela pega a espada e mata o O Nasgu, né? Então aí ela já tem a espada De Roh Bem legal esse personagem Tem um personagem feminino São poucos personagens femininos, né? Que a gente tem no jogo aí Então É bastante importante Esse desbloqueio aí Esse personagem da Elwyn Comenta aí o que você achou Se você já é inscrito brigadão Por tudo, né? Pelos compartilhamentos Pelos likes e tudo mais Pela parceria As mensagens aí No Facebook No Twitter No Instagram Nas redes sociais aí Isso é muito legal Dá uma força pra gente continuar aí Fazendo Esse trampo no canal Então Muito obrigado Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá no Desbloatário E tem muito vídeo legal Com certeza você vai encontrar Coisas que você não sabia Do seu jogo Lego favorito Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau